Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça e se beija com planta ternura Mas sempre surge qualquer coisa de errado do tipo Sem que nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver Se o erro for meu eu assumo, não quero saber Te peço milhões de desculpas se preciso for Não meço limite e distância, faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Tchau! Entra!